Rush Rush Rushers! Sejam todos volentíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero comentar sobre o novo design do Sonic, feito para o filme que vai estrear agora em 2020. No dia 12 de novembro, um novo trailer foi lançado mostrando como ficou o novo visual do Sonic depois de uma repercussão imensamente negativa do primeiro design que foi mostrado em abril deste ano. O diretor na época prometeu que iria fazer alterações e eu me propus também a tentar adivinhar como que elas ficariam. Mas antes disso tudo, eu também tentei adivinhar como teria ficado o design dele baseado naquela silhueta do primeiro pôster que saiu. Infelizmente eu acertei um pouco, né? Os olhos estavam pequenininhos, as mãozinhas ali com aquelas unhazinhas e tudo mais. Mas pra chegar nessa minha previsão do novo design, eu peguei uma arte conceitual abandonada e fiz alterações em cima com manipulação fotográfica e pintura digital e tudo que eu sei de Photoshop ali. Na época o meu argumento do porquê eu apostava nesse design era que você não veria um Sonic 100% fiel ao jogo por causa do próprio design original ser inspirado nos desenhos animados preto e branco da Disney lá dos anos 40. É algo que não traduz bem pro 3D e muito especialmente não traduz bem pra coexistir com os seres humanos. O Sonic L6 é a prova disso quando ele bota modelos humanos realistas do lado do Sonic completamente videogame e a mão gigante, o olho único, fica muito estranho. Mas isso não quer dizer que não possa existir algo no meio do caminho ali que possa realmente agradar os fãs. E essa foi a minha versão de como eu imaginei que o Sonic ficaria depois de arrumado. Um meio termo entre a proposta do filme e a proposta dos jogos. E olhando agora o trailer novo e isso, caramba, até que eu acertei bastante, né? Alguém poderia até supor que tá parecido demais pra ser uma coincidência. Será que usaram o meu design no filme? Será que eu fui de grande ajuda na história deste personagem? E eu não recebi nada por isso? Eu acho que não. Eu só voltei um pouquinho atrás, nas próprias decisões de design que eles começaram e deixei mais parecido com o desenho. O olho verdinho mais fino, o formato dos olhos mais exagerado e não é tão difícil assim, na verdade. Mas o artista Tyson Riese foi a pessoa de fato convidada pra ser esse guia e retomar o Sonic pras suas origens. Dá uma olhada no trabalho dele aqui, desse design do Sonic. E também, esse cara é o diretor de uma recente série animada do Sonic. Então ele sabia muito bem o que tava fazendo. Mas, sinceramente, o que eu fiz também não foi nada muito especial. Porque encontrar essa solução visual pro Sonic não era uma tarefa tão complicada. E provavelmente ela apareceu logo no começo, nos primeiros designs conceituais do filme. E depois de inúmeras e inúmeras alterações, acabou chegando naquele desastre lá. Acho que o mais importante é a gente lembrar que efeitos especiais e imagens produzidas por computação gráfica CGI não são feitos por robôs, são artistas, pessoas. Na verdade, muitas pessoas. Equipes inteiras que são coordenadas por diretores de artes que estão sujeitos, por sua vez, às intenções e vontades e ordens de um estúdio maior que tá investindo a grana pra isso tudo acontecer. Então nós, como fãs de arte, pintura digital, 3D, escultura, efeitos especiais e tudo mais, acho que precisamos sempre tentar ser muito claros quando falamos mal do primeiro Sonic. A gente não tá criticando os artistas em si, mas a direção geral que foi decidida lá nas altas cúpulas dos estúdios e pra convencer essa galera aí do dinheiro, o medo do fracasso na bilheteria é a maior arma. Afinal de contas, foi por essa vontade de fazer o filme ser lucrativo que eles fizeram aqueles passos no primeiro design daquela forma. Segundo a minha teoria, partindo de exemplos de outros filmes que fizeram similar, como os Smurfs, Garfield e outras coisas, deixando mais realista do que Cartoon. E querendo ou não, essa nova alteração também tá aí pra fazer dinheiro, mas agora eles têm a certeza do que os fãs querem e eu acho que essa tá sendo a estratégia. Quem sabe isso não pavimenta o caminho pra uma nova onda de adaptações que arrisquem mais na fidelidade ao invés da fórmula que já existe. Sobre isso ter sido ou não uma estratégia de marketing, aí não dá pra saber, mas eu nunca duvido do potencial de estúdios grandes tomarem decisões babacas, né? E num cenário onde o risco é sempre minimizado, me parece bem contraditório uma campanha tão arriscada, tão inflamatória. Ainda assim, é uma possibilidade, né? Mas de qualquer forma, o design melhorou, mas o que realmente salvou esse trailer foi o tom e a animação. A diversão e a graça do Sonic aqui, né, nos convidam pra aquele ambiente onde fica muito mais fácil suspender a descrença, ao invés daquela parada super séria e estranha, que tirava a gente do clima. Quem sabe esse filme agora não tem ao menos a chance de ser uma diversão inofensiva, ao invés de mais uma marca terrível nas adaptações de jogos pro cinema. Mas eu quero fazer outra previsão. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Se é provável, se é pouco provável, ou se... Não, não, Gui, agora eu tô sentindo que é isso que vai acontecer. Se eu acertar, pode ser até um spoiler. Mas se este filme for um grande sucesso de bilheteria, certamente haverá uma continuação. E mesmo que não dê pra saber agora, eu acho que a maioria dos estúdios estão contando com essa possibilidade de construir um universo maior e estendido, aquela coisa toda. O pessoal quer sequência, cara. Então, o filme provavelmente vai ter uma pontinha pra uma nova história. Olha, a minha previsão é que... Ah, e antes que eu me esqueça, eu preciso falar pra vocês que já tá rolando as promoções de Black Friday nos cursos do canal Brush Rush. Fica ligado nesse link que tá aqui na descrição, porque ele só vai valer pros próximos 5 dias. Então, é mais de 50% de desconto e tem aulas extras. Cara, quase 4 horas de conteúdo aí pra quem já é aluno também aproveitar. Confere lá. Corre que essa promoção não vai durar muito, não. Continuando, eu prevejo que teremos no final do filme o Robotnik ficando preso no universo do Sonic e vão aparecer, por alguns instantes, outros personagens da franquia. O meu chute é que quem vai aparecer é o Tails. E aí o filme acaba. Anota aí num papel. Vamos ver se eu consigo acertar essa. E quem sabe a gente não pode tentar visualizar isso num próximo vídeo também. Tentar ver como seria o design do Tails ou do Knuckles nessa pegada do Sonic desse filme. O que vocês acham? Mas por isso é hoje, pessoal. Eu só queria comentar aqui rapidamente no assunto porque essa trajetória do Sonic tá sendo muito doida. E eu vou deixar linkado aqui também todos os vídeos do canal que a gente falou sobre tudo isso. A gente se vê no próximo, galera. Muito obrigado. Valeu e falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí